Esse aqui é o Chesapeake Bay Retriever, é o mais troncudo dos retrievers, ele chega a pesar 45 quilos e ele é originário dos Estados Unidos, tem uma baía lá chamada de baía Chesapeake e ele é cruzamento também de terra nova, tá? É bem troncudo, bem forte e já houve um recorde de ele tirar 200 patos da lagoa gelada lá de Chesapeake. O desenho foi feito em 5 de 1 de 2014. Na verdade, eu vou ser muito sincero, não gostei muito do resultado, só que eu não vou fazer outro não. Abraço!